Já pensou um inversor híbrido solar capaz de manter sua casa funcionando sem o uso de baterias e sem o uso de concessionária só com placa solar? Esse é o novo inversor híbrido da Nenge, lançamento aqui que a gente vai apresentar no canal, que é capaz de funcionar sem baterias, sem concessionária, só com placa solar, um inversor que já vem completo, já vem com módulo Wi-Fi on-board integrado no próprio inversor, você vai apenas rosquear a anteninha e ele já vem com o módulo para funcionar sem baterias. Novo lançamento da Nenge com saída 120 volts, entrada 24 volts, corrente contínua que você vai conhecer agora aqui no canal. E já aviso, durante esta semana nós estamos com uma super promoção no AliExpress, onde estou deixando na descrição do vídeo e no comentário fixado cupons que vão lhe dar desconto de até 400 reais ou mais. E que, por exemplo, vai fazer com que você compre esse inversor híbrido de 4 kilowatts saída 220 volts da própria Nenge e estava por 1.500 reais por mais ou menos 1.300. Bateria LifePel 4 da Kimbo classe A. E você vai utilizar os cupons que eu já falei e vai ter por menos de 4 mil reais as melhores baterias LifePel 4 de 24 volts 100 amperes hora da Kimbo com JKBMS e Bluetooth integrado. Sem contar inúmeras promoções que eu selecionei e coloquei no grupo de desconto do WhatsApp e do Telegram, que também vou deixar o linkzinho na descrição desse vídeo e no comentário. Lá você vai ter com exclusividade vários lançamentos, inclusive as novas baterias LifePel 4 com estoque no Brasil da Kimbo. Bateria de 12 amperes hora, 20 amperes hora, 52 cilíndricas, baterias montadas para no break, câmera, sistema de cerca, inúmeras utilidades que eu vou deixar. Os links aqui e os grupos de desconto. Mas agora vamos conhecer essa máquina aqui, que eu já vou começar a abrir a caixa aqui rapidinho para a gente verificar mais a fundo. Veja, recebi super rápido, está com estoque no Brasil, zero taxa, zero imposto. Manual e a anteninha Wi-Fi. Não vai precisar comprar módulo, o Wi-Fi é integrado, on-board, só vai rosquear a antena. Vamos separar aqui o manual. Vamos tirar o lançamento aqui da Nenge para os amigos do canal da caixa. Antes da gente conhecer mais a fundo aqui, vou mostrar para vocês, inclusive internamente. Retirando aqui da caixa, novo lançamento da Nenge, inversor híbrido off-grid, que funciona sem baterias, sem concessionária ou com tudo ao mesmo tempo. Se você quiser utilizar concessionária como meio backup, quiser utilizar banco de baterias e quiser utilizar as placas solares, ele usa tudo ou apenas as placas solares. Tudo dependendo da sua escolha. Esse é o novo Nenge híbrido solar, entrada 24V, saída 120V de 3.000W, nominal 6.000W pico, que a gente vai conhecer completo agora aqui no canal, inclusive internamente. Vamos conhecer mais agora do nosso novo inversor híbrido off-grid da Nenge, a NJ 3KW. Vocês vão ver aqui, novo formato, novo modelo aqui do display. Vamos aqui conhecer um pouquinho ele lateralmente. filtro de entrada de ar, botão liga-desliga, aqui todas as informações, modelo ANJ, 3KW, 24V, LV com Wi-Fi integrado. Não vai precisar comprar módulo nem nada. Entrada 24V, pode utilizar aí 125A de entrada no banco de baterias. Ele praticamente só com uma bateria aí que forneça 125A, ele já vai dar os 3KW. A gente em breve vai fazer o teste de potência dele, completão. 60Hz, 120V, completinho ele aqui. Veja que a gente consegue enviar aqui, se utilizar a concessionária, a gente pode enviar até 60A ao banco de baterias. Nós conseguimos enviar somados aí quando tem painéis fotovoltaicos e concessionária até 100A ao banco de baterias. Vamos dizer que você esteja aí com um banco de 24V, 200A e queira recarregar meio C, você vai conseguir enviar 100A ao banco de baterias. 50 ou 60Hz. Podemos associar até 4KW, 4.000W em placas solares aqui na entrada PV dele. É um inversor que funciona com o mínimo de tensão, 60V corrente contínua. Então a gente com duas plaquinhas aí de 500W para cima, do 500, 550, 600, a gente já consegue trabalhar com esse inversor. E ele aceita aí uma tensão de entrada PV de até 500V, corrente contínua. E corrente indicada aí, você pode associar strings de até 27A. Dá a possibilidade aí de colocar strings tanto em série quanto em paralelo, somando aí correntes de mais de 27A na sua entrada. E conforme disse, corrente máxima de recarga 100A ao banco de baterias. Vamos dar uma olhada aqui no outro lado do Super Inversor Off Grid sem baterias da NENGE. Temos aqui uma porta lógica para fazer também a automação e vamos ouvir ele aqui na parte de baixo. Super inversorzão aí, lançamento da NENGE aqui no canal. Nós temos aqui dois coolers para refrigeração do mesmo, entrada para fazer a conexão do banco de baterias. Nós temos nosso sistema aqui de Wi-Fi integrado. Vamos remover aqui o adesivozinho da entrada Wi-Fi. E a gente já tem aqui a conexão. O que é que a gente vai fazer? Pegar a nossa anteninha e rosquear na entrada, na saída de antena Wi-Fi dele. Nós temos aqui entrada AC para utilizar a concessionária quando quiser utilizar. Nós temos a saída de corrente alternada e a entrada dos painéis fotovoltaicos. Pegando aqui a antena para a gente conectar aqui. De forma simples, a gente pega a anteninha que estava aqui no manual, encaixa e começa a rosquear. E já tem aí seu sistema Wi-Fi integrado do Inversor NENGE. Agora vamos pegar aqui e vamos abrir para você conhecer essa máquina por dentro. Primeiro a gente retira os parafusos aqui da tampa de acesso, onde a gente faz a conexão dos cabos de bateria. A gente já tem a entrada aqui para fazer a conexão do cabo de bateria. E aqui as conexões da entrada AC com aterramento, saída alternada e entrada de painel fotovoltaico. Agora nós vamos abrir o resto do Inversor, o resto da tampa, para a gente ter o acesso completo interno. Retirado aqui os parafusos, pessoal, agora vamos ter acesso por completo à parte interna do Inversor híbrido sem baterias da NENGE. Vamos tirar aqui com cuidado a tampa com sua placa de acesso aqui aos botões, ao visor. E vamos dar uma olhada aqui na construção dessa máquina. Deixa eu tentar encaixar essa tampa aqui de um jeito que ela não venha a cair. E vamos dar uma olhada aqui. Agora a gente consegue ver bem por dentro. Vários filtros, belo banco de capacitor, transformador, dissipadores, todos com seus sensores, para quando atingir temperatura ela armar a proteção e proteger seu aparelho contra queimas. Temos aqui a parte de automação e temos a famosa plaquinha AS.SPS. Essa é a placa responsável pela utilização desses inversores sem baterias. Alguns inversores aí da NENGE, praticamente a maioria, ele é compatível com o funcionamento sem baterias. Porém, ele precisa dessa plaquinha aqui, a SSPS. Muitos eram vendidos antigamente já com essa placa integrada. O anúncio tinha, funciona sem baterias. Hoje a maioria dos anúncios vem, pode funcionar sem baterias. Se precisar, entra em contato para adquirir essa placa. Esse aqui não teve esse problema, já veio com o módulo para funcionamento sem baterias integrado. O meu que eu comprei, que eu apresentei aqui no canal, de 220 volts, também já veio. Mas aquele mesmo modelo que é vendido hoje sem bateria, se você adicionar essa placa aqui, a SSPS, que a gente depois vai fazer um vídeo sobre isso, ele transforma seu AnENGE no modelo sem baterias também. Vamos dar mais uma verificada aqui na parte interna, na nossa placa lógica. E agora vamos conectar nosso AnENGE a um banco de baterias, a uma bateria lá, a FPL4, aqui da Kimbo. Essa aqui está em promoção no momento aí. E vamos funcionar, ver o formato de onda e ligar para ver outras funcionalidades, frequência e tudo que a gente quer ver. Já fizemos aqui a conexão do banco de baterias ao nosso inversor da AnENGE e uma tomada aqui de saída na saída AC. Ligamos o aterramento, por questão de segurança. Lembre de sempre ligar o aterramento. Se você está descalço, tocou aqui na carcaça sem o aterramento, pode ter algum vazamento de tensão e você levar um choque. Então, aterramento é essencial aí no sistema off-grid também. Vamos aqui ligar nosso inversor. Ligamos. Já detectou o nosso banco de baterias. Lembrando que não tem concessionária, não tem painel fotovoltaico, só o banco de baterias. Testando. É um inversor sem baterias, mas nós estamos testando aqui com a bateria. Não temos nenhuma placa solar ligada, já é à noite, fazendo esse vídeo. E mostramos aqui, bateria alimentando o inversor. E já temos tensão na saída. Aqui nosso vatímetro e voltímetro, ligado aqui na saída do inversor, marcando exatamente 120 volts. Vamos dar uma conferida com o nosso voltímetro. Multímetrozinho ali na função de volts corrente alternada. Vamos ligar aqui na saída de uma das tomadas. E vamos aqui, conectar direitinho. Tem que ligar o disjuntor, né? Senão não vai ter tensão aqui nas tomadas. Vamos lá. 120 volts cravadinho aqui na saída do nosso inversor da NENJI. Vamos tentar navegar só aqui para verificar qual a frequência que está saindo. Apesar que aqui já está mostrando que ele já veio configurado para 60 Hz. Então, não vamos precisar nem fazer isso. Entramos aqui no menu, segurando o botão Enter por alguns segundos. E a gente está verificando aqui que é praticamente a mesma configuração dos outros inversores da NENJI. Então, o mesmo tutorial de configuração de qualquer inversor da NENJI vai servir para esse aqui também. Também, já é a mesma configuração. Então, vamos poder utilizar os vídeos de configuração deles já disponíveis aí no momento. Vamos agora fazer a conexão de uma carga e verificar no osciloscópio formato de onda, frequência e a questão de harmônicas desse super inversor aí da NENJI. Nosso osciloscópio já ligado aqui no NENJI, pessoal. Esse aqui, ligado aqui, pegando, pescando a tensão aqui na saída do nosso vatímetro. Ligado aqui ao osciloscópio para a gente medir a forma de onda, verificar a forma de onda, harmônicas e frequência. Vamos aqui ligar nosso interruptor para liberar a tensão para as tomadas, onde o osciloscópio está captando. Já chegando o sinal aqui no osciloscópio e a gente verifica. Formato de onda e onda senoidal perfeita. Frequência 60 Hz. Tensão aí no osciloscópio 126. No voltímetro aqui, 120. Harmônicas, a fundamental aqui, sem harmônicas. Ondinha perfeita. E agora nós vamos colocar uma carga. Vou colocar aqui uma resistência de 1800 watts. Não é o teste de potência, só para a gente verificar como funciona aqui com carga nosso NENJI. Lembrando o seguinte. Se você conectar esse aparelho em apenas uma bateria como essa, como ela fornece 100 amperes, a potência máxima que você vai conseguir nele sem placa solar, sem nada. Botou aqui a bateria. 25.6 volts, 100 amperes. Então, você vai limitar ele a 2.560 watts, puxando. Se você colocar duas, por exemplo, você vai conseguir extrair o máximo dele, porque ele vai fornecer os 125 amperes que ela precisa para entregar o máximo. Porém, se você tiver placas solares conectadas a ele aí, as placas solares vão ser a prioridade onde ele vai buscar a maior parte da energia. E caso necessário, se você estiver utilizando ele com a bateria, ele vai buscar o resto, quando não tiver as placas, no banco de baterias. Vamos agora pegar nossa carga e ligar aqui. Nós conectamos aqui, pessoal, esse aquecedor que chega aí aos 1500, ou não, 1800 watts, em 127 volts, na uma das saídas aqui do nosso NJ, nosso NENJI. E vamos aqui verificar o formato de onda quando a gente puxa uma carga. Vamos lá. Ventilador, puxa pouquinho, ventilador ali, ó, 14 watts. Vamos para a primeira etapa de aquecimento. Primeira etapa de aquecimento, puxando aí, 830 watts. Ondinha aí, senoidal perfeita. Vamos agora ligar, vamos verificar quantos amperes está puxando aqui. Vamos ver no visual aqui, quantos amperes está puxando do banco de baterias. 33 amperes. Vamos conferir com o alicate amperímetro para ver se está batendo. Vamos lá, conectar o alicate amperímetro. 34.9, se eu medir no polo negativo. 35 aí no positivo. Vamos deixar aqui no negativo, 34.9. E aqui, 33. Agora vamos aumentar nossa carga para o 2. Corrente máxima aí, potência máxima de 1.800 watts. Vamos lá. 1.600 watts. Indicando 70 amperes de consumo. É a nossa onda senoidal perfeita. E, puxando aí, indicando 70.4 amperes. E aqui no inversor. Vamos verificar mais uma vez. 70. 70 amperes aqui. 70.6, batendo certinho. Nossa ANJ funcionando perfeitamente. E você já diz aqui. Tarcísio, quero que teste até o talo também o híbrido ANENJ sem baterias saída 120 volts. Deixe nos comentários. Quero que teste até o talo desse novo inversor híbrido da ANENJ. Link dele também está na descrição do vídeo. Você vai poder utilizar os cupons de desconto. Cupons aí de quase 400 reais de desconto para comprar essa máquina aqui. E, em breve, a gente vai conhecer mais. Instalar o aplicativo. Botar a anteninha em funcionamento. E trazer mais testes e configurações desse belo inversor.